Boas aí pessoal, tudo bem com vocês? Não se esqueçam de like, de subscrever o canal, muito obrigado. Queria agradecer a todos vocês pelos likes, pelos comentários. Obrigado, valeu. Valeu cara. Bem, vamos aqui para mais uma divisão da Liga dos Campeões, com o Locomotivo de Moscouvo, que vai jogar contra quem? Vocês sabem? Quem é que vai jogar? Eu o joguei às 8h. Hoje, às 8h. Sabem quem é que vai jogar no Locomotivo de Moscouvo? Que é o futebol clube do Porto. Exatamente. Exatamente. Para ser ao contrário, a gente faz outra vez. Está certinho, não é? Se não tem piada. Deixa eu ver, que isto às vezes não é como a gente quer. É como ele quer. E está a Porto outra vez. Muito bem. E a gente dá a Exit. E dá outra vez a mesma coisa. E a gente vai que vai. Vai, vai dar. Vai, vai dar. Sou teimoso mas... A gente tem mais. Será que é desta? Ei, desta acertei. Daí está a equipa do... A equipa do Locomotivo. Está quieto. Está bom. Onde é um médio? Este médio tem que entrar. Este médio tem que entrar. Este médio tem que entrar. Ah, sim. Manuel Fernandes e Eder na frente. Treinador Iuri. O Sérgio Castellão Guerreiro a entrar aqui. Danilo Pereira ali. O Abacar, Marega. O Algar está lesionado. O Algar está lesionado. Tem que entrar. Marega. Agora vamos aqui. Vamos aqui com o relatador de serviço. António, António. Vamos a ver quem ganha o jogo. Será o Locomotivo? Ou será o futebol clube do Porto? Vai começar o Locomotivo de Moscouvo. Ponto a pé de saída já. Ah, não. Porto. Um ataque. Está Porto. Ao lado. Ao lado. Está Guilherme. Ah, Guilherme a entregar o ouro ao bandido. Quase. Está Eder. Fácil. Fácil. Para Castelhares. Está. O Locomotivo. Está o Porto. Está o Porto. Soares. Ah. Defendeu. Está. Porto a pé para a frente. Não apareceu ninguém. E está. Está. Revesse lateral para o Porto. Está Porto. Está. Ai Porto. Ah. Está. Está o Porto a tentar atacar. O jogo está muito a meio campo. Está agora. Ih. Remato de Mareca. Mas defendeu Guilherme. Boa defesa. Está. Herrera a passar. Está. Ixi. Ponto a pé de baleia. Está um jogo assim muito solteiros e casados. Está 0 a 0. Aí está o Porto. Ai. E ganda defesa agora. Escaganda defesa. Aí está. Gol. Gol do Porto. Soares. Gol do Porto. Soares. Foi uma vez. Foi duas vezes. A terceira foi de vez. 1 a 0 para o Porto. Ganhar fora. Muito bom. Muito bom. Está o Porto. Na defesa. Ai. E a ganda corte de cabeça. Está. O locomotivo na resposta. Está. Não conseguir. Está. Será que consegue já? Não consegue. O alívio do Porto. Está o Porto no ataque. Não consegue. Está. Ai. E a ganda defesa do Casilhas. Casilhas. Casilhas a fazer uma ganda defesa. Está. Porto. E ganda remate. E ganda defesa do Guilherme. Está. A tentar. A tentar atacar. A tentar. Não está fácil. Não está fácil para o locomotivo. Está o Porto. E golo. Soares. 2 a 0. 2 a 0 para o futebol clube do Porto. Na retranca. Vai buscar. Ao intervalo. O locomotivo perde em casa. Com o Porto. Com dois golos de Soares. Muito bem. O Porto está a ganhar. O Porto está a ganhar. O Porto está tudo ok. O Porto está muito ilusinado. André. E. O Lieber. Estão fora de Soares. É. Ah pá Aqui não. Fez a central Noré Está fácil Oliver Está a porto a jogar como pode Formação Está 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 As alterações no Porto Lesionadas A saírem Ao Porto A jogar mais no meio-campo E grande arremate ao lado O Local Motivo de Moscou Tem que fazer muito Mas acho que não tem hipótese 3-0 Soares Soares Será um gol monumental Baliza Ah Vamos Está a gigante da defesa de Cacilhas O guarda-redes O guarda-redes é um espetáculo Sem hipótese Eles bem querem atacar mas não Não conseguem O Porto sufoca Está Está Amarela Com apenas um Mais um lesionado Já não há substituições É A locomotiva à procura de um golinho mas não acredito É Acho que vai ficar mesmo assim Vê-los 3-0 Cacilhas está intransponível Cacilhas Cacilhas hoje está muito muito bom Muito bom É só amarelo Não Ficou amarelo Não Ficou amarelo Nem falta é Estou a locomotiva de Moscou está muito abaixo Muito abaixo Muito abaixo Muito abaixo Estou a locomotiva a tentar vir para o ataque mas não O jogo O jogo só para um lado Porto Porto e Porto Grande jogo do Futebol Clube do Porto Grande jogo Está Será Será Que marca não marcou Locomotivo perde mais um jogo Sem equipa para o Futebol Clube do Porto Soares Chegou E sobrou Aí está 3-0 para o FKPA Futebol Clube do Porto Vai ganhar fora 3-0 Uma vitória importantíssima Aí está Aí está Aí está Espero que tenham gostado aqui da divisão do Locomotivo Futebol Clube do Porto Não se esqueçam do like Beijinhos e abraços Fui 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 Fui